E a Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial do Pantanal, está em Três Lagoas para realizar diversos serviços voltados a proprietários e condutores, profissionais e amadores de embarcações. Eu conversei com o sargento responsável por esse trabalho em Três Lagoas, que deu mais detalhe das ações que estão sendo realizadas na cidade. Nós vamos ficar aqui até o dia 30, quinta-feira, até as 16h30. Nosso atendimento está sendo de 8h30 da manhã até 11h, a gente para para o almoço. 13h30 a gente retorna, fica até as 16h. Depois vocês retornam quando? Isso, atendemos até quinta-feira, sexta-feira a gente tem outras atribuições e na próxima segunda-feira, no dia 7h, a gente retorna e fica até o dia 10h novamente, que é na próxima quinta-feira. Por que desses dias todos aqui em Três Lagoas? Tem muita demanda? Isso, o principal é a demanda, como a gente aqui tem, acredito que no Mato Grosso do Sul a maior demanda de embarcações de esporte e recreio, tem muitos aquaviários, muitos amadores, então a demanda de Três Lagoas é muito grande. Por isso o nosso foco é tentar atender o maior número de pessoas, para todo mundo andar correto, não ter problema, não ter dor de cabeça. Quais são os serviços que vocês estão oferecendo aqui? Hoje nós estamos renovando documento de embarcações, fazendo transferências de propriedades e jurisdições, renovando as carteiras de arrais, estão tirando foto para o pessoal que ainda vai fazer a prova, estamos também a parte de carteira de aquaviários, a gente está renovando, emitindo segunda via, e também tirando dúvidas do pessoal, e é importante frisar agora que voltou o seguro obrigatório, o seguro de embarcações, então o pessoal que ainda não aderiu, que tiver alguma dúvida, alguma dificuldade em emitir o seguro, pode vir até aqui que a gente auxilia, a gente faz junto aqui no sistema, para a gente andar correto aí. Esse trabalho, ele é oferecido somente em Corumbá? Então, o atendimento ao público, ele é presencial, ele é só em Corumbá, então para evitar esse deslocamento do pessoal, principalmente o pessoal mais carente, a gente vai trazendo para as localidades, a gente vai em Três Lagoas, Nova Andradina, Angélica, etc., todo o estado do Mato Grosso do Sul. E só vocês que realizam esse serviço? Isso, só a Capitania Fluvial do Pantanal. Temos também nossa agência subordinada, que é a agência de Porto Murtinho, porém ela tem de outra parte do estado, mais a parte de Dourados, a parte de Jardim, é outra parte, mas a maior parte do estado é da Capitania Fluvial do Pantanal. Qual que é a importância de ter toda essa documentação? Principalmente a gente andar correto, evitar transtornos, e no caso de um acidente também, a gente estar com a documentação correta minimiza um pouco o impacto do transtorno burocrático. E a gente sempre frisa também o uso correto do colete, a obrigatoriedade do uso do colete, e é basicamente isso.